Olá pessoal, vamos falar hoje de quais são os comportamentos esperados para uma criança de 2 a 3 anos de idade. E se o seu pequeno não está fazendo isso, acenda um sinal de alerta que precisamos ver atrasos do desenvolvimento. Existem alguns marcadores do desenvolvimento pesquisados amplamente por inúmeros grupos que fizeram escalas de desenvolvimento para a gente comparar se o desenvolvimento do nosso pequeno está compatível com pares da mesma idade. São pesquisas mundiais, que por mais que se varie um pouco entre as sociedades, são comportamentos esperados para cada faixa etária. Hoje nós vamos falar de comportamentos esperados para crianças de até 3 anos de idade. É o limite para a gente poder esperar um desenvolvimento. Como vocês sabem, tem diversos outros comportamentos esperados para criança de 2 e 1 ano de idade. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição, porque são comportamentos importantes. Todos os comportamentos não surgem do nada, do além. Dificilmente, né? Raramente. Eles são construções. Construções a partir de pré-requisitos anteriores. Hoje nós vamos falar de alguns mais importantes para comportamentos de 2 a 3 anos de idade que surgem a partir dos anteriores. Então, por exemplo, vamos falar das áreas cognitivas. Começando por comunicação. Na comunicação receptiva. Comunicação de receber informações do que o ambiente está trazendo. Esse vídeo é importante e já se inscreve no canal, porque tem vários outros aqui relacionados a esse que você precisa conhecer. E já dá um joinha se você acha que esse assunto é importante. Então, de comunicação receptiva. A criança precisa já entender histórias. Quando nós contamos historinhas, lemos um livro, a criança precisa entender do que nós estamos falando. Conseguir localizar onde estão os personagens, as cenas de ação. Entender quais são as ações, os verbos que nós estamos dizendo. E interpretar. Também precisa conseguir interpretar perguntas e interrogativas de quem, onde, o que. Perguntas de interrogativas diferentes. Não só o que é isso, mas já onde estão, quantos são. Pelo menos ter uma noção do que nós estamos perguntando. E elas precisam ficar engajadas nessa atividade de comunicação receptiva por pelo menos, no mínimo, 5 minutos. Então, a gente espera já um tempo de permanência de atenção mais amplo das crianças. É claro que isso tudo é um pouco mais complexo e eu fiz esse vídeo a partir de uma aula de neurociências que nós estamos fazendo para o nosso curso de neurociências do autismo, que compara ali alguns sintomas do espectro de dentro do cérebro com o desenvolvimento de comportamentos típicos. Mas eu vou fazer um resumo aqui principal para vocês. Se você quer conhecer esse curso também online de neurociências, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Sobre a comunicação receptiva, as crianças de 24 a 36 meses já entendem e realizam ações que envolvem dois pedidos juntos ou mais. Então, por exemplo, pega sua escova de dente e guarda no pote que está lá no quarto da mamãe. Então, ações de rotina e que são ações novas. Se você pede uma coisa diferente, que saia fora da rotina. Por exemplo, se ela pega todos os dias a escova de dente e coloca no mesmo potinho, não adianta você pedir isso, porque já está condicionado. Então, você precisa pedir uma coisa diferente que envolva duas ações para ver se essa criança compreende, compreende os comandos. Também ela precisa entender as relações espaciais. Embaixo de, em cima de, ao lado de. Isso tudo é importante para as crianças dessa idade. São conceitos que a gente não sabe, mas que são muito importantes para um diálogo, para uma comunicação funcional. Sobre a comunicação expressiva, as verbalizações, a comunicação social, uma criança dessa idade, a gente já espera que fale de duas a três palavras juntas, para comunicar coisas, não só para fazer pedidos, então para variações da comunicação. Para, por exemplo, contar coisas que aconteceram, perguntar coisas, compartilhar, não só para fazer pedidos de coisas que elas querem. Elas também nomeiam coisas de livros, de historinhas, principalmente imagens e ações. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que ela compreende as ações, ela também sabe nomear, por exemplo, quando alguém está correndo, quando alguém está pulando para nadar no lago. Crianças dessa idade também já respondem sim e não com eficácia para responder dúvidas e responder coisas que nós perguntamos a elas. Além disso, ela também gesticula ou verbaliza, não sei, dúvidas que elas têm. Elas também fazem comentários e pedidos usando pronomes como meu e teu. E as crianças também já conseguem responder perguntas simples, como o nome, a idade, a cor da camiseta. Ela também consegue imitar ações realizadas em grupos. Então, sabe assim quando a gente precisa imitar coreografias na escola, fazer uma apresentação? Então, já é esperado que uma criança de 24 a 36 meses consiga fazer essas ações. Isso tem correspondência a competências sociais. Então, as crianças já conseguem entender também o que os pares querem e conseguem brincar por alguns minutos do que ela quer e do que outra pessoa quer também. Então, ela imita ações e ela aceita ações do coleguinha. E também elas respondem a perguntas dos próprios pares, de crianças pequenas, não só de adultos. Ela também já consegue usar termos de cortesia, como por favor, obrigada, é minha vez, é sua vez. E tem uma coisa muito importante. Criança dessa idade já começa a ter teoria da mente. Então, ela tem interesse em saber o que o outro está pensando. Ela compartilha objetos, cenas, ela olha para os cuidadores, ela olha para os pares para saber as reações e o que eles estão achando dos seus próprios comportamentos. Então, elas têm interesse em partilhar, em mostrar e impedir também, em fazer pedidos também para essas pessoas. Os artigos têm mostrado que essas crianças já entendem que as pessoas podem ter interesses e gostos diferentes. Então, ela entende já que ela não gosta de brócolis, mas outra pessoa pode gostar. E ela acha interessante e curioso isso, tem interesse em saber sobre isso. A criança nessa idade já identifica e já discrimina rostos e cenas de situações familiares, de situações que têm expressões feliz, triste, curiosa, zangado, assustado em fotografias ou em cenas. E ela também sabe fazer no próprio rosto essas expressões. Na parte cognitiva, ela já faz correspondência entre números, letras, cores e formas geométricas. Ela já tem memória para identificar onde estão objetos escondidos e ela já consegue fazer a categorização de objetos e imagens em até oito classes diferentes. O que isso quer dizer exatamente? Então, ela já faz categorias do que são frutas, do que são animais, do que são objetos de cozinha, do que são objetos de banheiro, do que são objetos para vestuário. Ela já compreende e faz a correlação de quantificação até o número cinco. Então, quantos são os itens correspondentes a, por exemplo, quatro? E não só ficam repetindo os números de forma decorada e para a autoestimulação, porque tem muito interesse em números e letras, por exemplo. Nessa idade, elas já começam a fazer um pouco de jogos simbólicos. Então, elas já conseguem executar duas ou três sequências de brincadeiras de imaginação. Em motricidade fina, que a gente sabe que um dos primeiros sintomas de autismo tem relação ao sensório motor. Nessa idade, de dois a três anos, uma criança já consegue imitar desenhos de quadrados, círculos, de linhas retas. E ela também consegue fazer brincadeiras, por exemplo, com blocos, movimentos finos de empilhar grandes quantidades de pés. Ela já usa utensílios como pinça, garfos. Ela consegue usar as duas mãos, por exemplo, com uma tesoura própria para a idade. Ela consegue segurar o papel numa mão e recortar com a outra mão. Ela já usa as duas mãos para fazer ações de motricidade sim. Em motricidade grossa, ela já apresenta mais equilíbrio. Por exemplo, ela consegue chutar uma bola com um pé só sem cair. Ela já consegue andar de triciclo. Ela já salta com os dois pezinhos juntos. E ela consegue atirar uma bola em direção a um alvo e ter a bola direcionada, ou esse objeto direcionado a algum lugar que ela quer, não só a jogos aleatórios, por exemplo. Em autonomia e independência, ela já consegue usar os utensílios para colocar comida no próprio prato e comer de forma independente e autônoma. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente poupa as crianças de fazer isso e fica dando na boca, coloca tudo para elas no prato. E a gente nem sabe que isso é um marcador importante para o cérebro. Então também é importante a gente saber esse conteúdo que eu estou passando para vocês para a gente criar situações para estimular as nossas crianças se elas ainda não fazem. Uma criança dessa idade já separa os próprios objetos da escola, já separa os próprios objetos do brincar, já abre e fecha tampas e também já consegue manipular zíper. E também já consegue ajudar nas atividades da casa. Então levar alguma coisa para a cozinha que esteja na mesa, guardar, colocar dentro da pia, guardar algumas compras que as mães trazem dentro de um armário. Ela já ajuda um pouco nas ações do dia a dia. Isso tudo vai promovendo muita autonomia e independência. Então é importante a gente saber desses marcadores para identificar algum atraso, intervenção imediata. Identificou alguma coisa que a criança falta pouco para fazer? Dá mais ocasiões e oportunidades. A gente precisa criar mais oportunidades para elas fazerem. Porque muitas vezes a gente poupa as crianças e acaba fazendo por elas. Porque vai fazer bagunça, porque vai fazer sujeira e acaba protegendo de um desenvolvimento. Ou seja, prejudicando. A gente acaba poupando esse cérebro de um estímulo o que seria muito importante. Porque lembra do que eu falei no começo do vídeo. Esses são pré-requisitos para próximos comportamentos que vão ser esperados com 4, 5 anos de idade. Esse é um resumo básico, mas eu espero que ajude você a identificar sinais e sintomas no seu filho se ele estiver precisando de ajuda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.